Música Antes de começar o vídeo aí, se inscreva no canal dos meus parceiros ZoeraDroidBR, CBPGamesBR, link dos canais deles estão aqui na descrição do vídeo Só lá e se inscrever, canal dos dois são maneiro, beleza rapaziada? Falou, vamos pro vídeo Fala rapaziada, começando o meu vídeo pra vocês E esse vídeo aqui vamos trazer mais um jogo da Copa Fanáticos As quartas de finais contra o Mickey e Paulo, o time dele é o Tottenham Aí ele mandou o convite pra ele aceitou Vamos jogar em casa o primeiro jogo, rapaziada Precisamos fazer o resultado em casa, né? Pra fora não complicar Vamos lá Vou com o time assim mesmo, colocar o Lacazette como nova ofensiva Ele fez dar certo essa formação, vamos fazer um teste Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá aí o jogo, vamos lá, vamos rapaziada Vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima Lá vem o Tottenham, foi pra cima, tocou no meio Nossa, calma, calma Isso, Maxwell, bela Maxwell Foi o Maxwell, foi o Ramiz Rodrigues Lá vem, tocamos Lacazette chutou Nossa, bela defesa do Loris, bela defesa Lá vem, tocou Tocou pra Kaká Kaká recebeu de volta Dominou, girou, bateu na trave Lá vem, Matuidi Dominou Lançou Faltou domínio pro Kaká Faltou domínio Ah, tava impedido também Lá vem Matuidi Tocou o Ramiz Rodrigues Lançou, bela bola pro menino Royce Lá vem o menino Royce Invadiu o menino Royce Protegiu, é pênalti O Luco Como o juiz não bacou um pênalti desse, cara Lá vem o Lucas Tocou Lacazette Deixou no chão Partiu, bateu Pra fora Lá vem Matuidi Lançou bem Lacazette Invadiu o Lacazette Bateu Bela defesa do Loris Nossa, que chute do Lacazette Travou bem Lá vem no Royce Consegui cruzar E... Pra fora Nossa Tivemos boas oportunidades Acabou o primeiro tempo Zero a zero Tivemos boas oportunidades ali de fazer Mas não fizemos Vamos dar aqui a alteração A formação, rapaz Ó Desculpa aí, rapaziada A formação Vamos fazer a alteração aqui, ó Deixa eu ver a formação Vou colocar aqui Pujar contra o Paulo Ah, só fechada Vamos jogar assim Colocar o Menino Royce aqui Do lado Lucas ou Ramos aqui Ramos centralizado Kaká Matuidi Deixa eu ver Vou tirar o Lucas Orocautico Bilarabi Deixa eu ver Nossa, tô com uma dúvida Caramba Deixa o Kaká Ou Ramos Deixa eu ver Deixa o Lucas O Lucas é mais velocista Deixa o Ramos aqui centralizado Acho que é melhor, né, rapaziada Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Zero a zero Vamos, time Vamos, time Que o resultado dentro de casa Isso Lá vem Dembélé Bateu Bela defesa Ih Entregou o ouro Lançou Lacazette Lá vem Lacazette O matador bateu Ah, não Lacazette Lá vem Cross Lá vem o Cross Nossa, dividiu Com o Sobropelho ainda Tocou pra Dembélé Dembélé bateu Que golaço do Mickey e Paulo Nossa Nossa, que vacilo Consegui pegar a bola E o Marcel Mas ainda sobrou Ainda pro Cross Do Paulo Aí ferrou Lá vem Tocou Lacazette Dominou Tirou o Lacazette Bateu Tá lá Boa Lacazette Pega essa Loris Caramba Pega essa Velho Boa, time Já no próximo ataque Conseguiu a recuperação Fez os gols Do empate Bela um chute De Lacazette Isso Lá vem Lá vem Hernandes Passou Primeiro Pepe Lá vem Hernandes Invadiu Lá vem Boa Tiago Silva Boa Tiago Silva Corte Tiago Silva Cruzou Ótimo Tocou dentro da área Pressão aqui do Tottenham Tirou Tirou Mal Bateu Pra fora Lá vem Boa Dominou Sobrou ainda Tocou Lá vem Ramiz Lá vem Ramiz Chutou fraquinho Velho Lá vem Ramiz Deu rolinho ali no meio Lá vem Ramiz Bateu Brincadeira Velho Nossa Ramiz Tá cansado também Vamos tirar ele Aqui Vou tirar o Ramiz Rodrigues Tá cansado pra caramba Vou colocar o Mbappé Coloca o Mbappé Aqui na ponta esquerda Coloca o centralizado Beleza Isso Boa Branabe Já tentou Sobrou pra Royce Royce pra Lacazette Lacazette Deu um tapinha pra Royce Lá vem Royce Tá lá Royce a 80 minutos Do segundo tempo Vira o jogo Para o PSG Dentro de casa 2x1 Belo Contra-ataque Miquel Paulo Deu um vacilo Ele entregou a bola No pé Do meu jogador E lamentável Miquel Paulo Lamentável pra você 2x1 Vira o jogo Olha que pegada de esquerda Pega essa Louris 2x1 Boa time Belo resultado Dentro de casa Lá vem o PSG Tentando aumentar Esse placar Lá vem Matuidi Bateu Dominado ali Quebrou as pernas Lá vem o Totten Busca do empate Bateu Leno Bela defesa Leno Bela defesa Vamos Tira a bola Boa Bela Boa Vamos lá Casete Lá vem o Totten Com Promes Boa Thiago Silva Acaba o jogo Bela vitória Dentro de casa E já vamos Para o segundo jogo Que é fora de casa O Paulo Vai mandar o convite Para nós Vamos aceitar Beleza Beleza Vamos aqui Aceitei Jogo fora de casa Vamos lá Vamos lá Vamos aumentar esse resultado Tentando pegar ele no contra-ataque Tentar ampliar Essa vantagem que nós estamos Né rapaziada Vamos mudar Vamos fazer a alteração Eu estou pensando em colocar 4, 3, 3 ofensivas Vou deixar essa fechada Vou deixar essa fechada mesmo Que nós jogamos E pegar ele no contra-ataque Colocar o meu papel Ele no ataque Trocar aqui Colocar a Bela Lab Tira o Kaká Coloca o Matuidi Ames no meio Centralizado Coloca a ponta Tá beleza Assim ó Acho que assim Tá beleza Vamos fazer alterações Aqui nas instruções Fica atrás No Maxwell Aqui também No Aurier Opa Coloquei errado aqui Fica atrás Se o homem é homem Ficar atrás também Agressivo né Aqui também Vou colocar o Matuidi Mesma coisa também Tentar pegar ele só No contra-ataque Opa aqui Deixa eu colocar De errado aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos pro segundo jogo aí 2x1 tá pra nós 2x1 Vamos segurar um pouco Da pressão aqui Fora de casa né Vamos lá Vamos lá Isso Calma Não deixa ele vir Vamos correr atrás da marcação não Lá vem Cross bateu Pra fora Lá vem Cross Dominou Deu bote errado ali Lá vem Debele Chutou Chutou em cima Do meu Aurier Bela Aurier Ah Juizão O cara se jogou Velho Foi nada Foi nada Ah Sobrou Nossa Que vacilo Que vacilo Na marcação Velho Na hora que eu troquei Ele mudou pro Pepe Do Pepe Foi pro Thiago Silva Velho Tá bom Lá vem o Rois Isso Rois Limpou Tocou Mebapê Ah Lorris Velho Lá vem de novo Tocou Matuidi Viu bem Ramis Rodrigues Não tá pernas É do goleiro Boa Ramis Rodrigues Empata O jogo Fora de casa Três a dois No agregado Velho Boa time Lá vem o Cross Contra-ataque Tocou Tchacarito Hernandes Opa Opa Boa Juizão Ajudou Nós Bela falta Lá vem o Rois Lançou Para Ramis Bela giradinha O contra-ataque Lá vem Mebapê No final do primeiro Tempo Bateu Que golaço Do garoto Pega essa Lorris Belo domina Ali do Ramis Olha isso Olha isso Dominou Belo passe Olha Olha essa qualidade Olha essa qualidade Para pegar na bola Boa Quarta a dois Quarta a dois Para nós Rapaziada No agregado Boa Boa Vamos time Acabando o finalzinho Do primeiro tempo Isso Boa Acaba o primeiro tempo Quarta a dois Tranquilo Está tranquilo Para nós Agora se eu souber Administrar A partida Beleza Agora Vamos com o time Assim mesmo Não tem mais O que mudar Não Vamos desse jeito Mesmo O Mickey Paulo Fiz algumas alterações Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos manter A mesma pegada Mesma pegada Lá vem Matuidi Viu Ramis Ramis notou Mbappé Lançou para Lucas Lançou para Mbappé De novo Bateu Para fora Lá vem Ramis Dominou Tentar virar Não deu para virar Para o Royce Tocou para Mbappé Mbappé para Ramis Lá vem Ramis Estaculado Cadinha Travou na hora Velho Lá vem o Torta Boa Pepe Moreno Lá vem Lançou Matuidi Matuidi Para Royce Royce Lançou bem Mbappé Passou longe Tocou Para Matuidi Matuidi Para Ramis Ramis Vem Tá lá Que contra-ataque Foi esse Você é louco Que tranquilidade Do garoto Olha Olha Essa tranquilidade Passou lotado Tocou Matuidi Matuidi Vai Beira Lab Beira Lab Tocou para Ramis Deu só uma tapinha Na saída do Loris Cinco a dois Cinco a dois Lá vem Torta Boa Thiago Sem chacota Porra Caramba Vamos velho Belo resultado Fora de casa Cinco a dois Calma Matu Isso Time Boa Ihhh Mano É impressionante Como eu gosto de tregar gol O cara É impressionante Meu Deus 5x3 Agora 5x3 Lá vem Tocou para Lucas Lucas tocou para Mbappé Lá vem Mbappé Deixou a minha pênalti É penalidade máxima Para o PSG Garoto foi para cima Do zagueirão do Torta Lá vem Rois Tô da tranquilidade do mundo Não dá um passeio para trás Rois Isso garoto Deu um passeio para trás Vamos lá Rois Vamos menino Rois Partiu Rois Bateu Tá lá É para matar a partida 6x3 No placar geral Lá vem Dembélé Bateu Lá vem um Torta Tentando diminuir o placar Lançou Boa Leno Boa Leno Bela defesa Leno Aos 88 de segundo tempo Boa time Lá vem Travou na hora certa Bira Labe Não está pegando contra-ataque Lá vem menino Rois Tentou lançar Ganhou na impressada Lá vem Rois No finalzinho da partida Tocou Mbappé Lançou Lançar Tentou lançar Pô Rames Opa Tirou mal ali Sobrou Lá vem menino Rois Lançou o Oriê Lá vem o Oriê Foi pra dentro Passou Tchuto Cruzado É gol contra O time do Torta Já destabilizado Gol contra No finalzinho Os 90 É Lamentável Miquel e Paulo 5 a 2 No jogo E no placar geral Está 7 7 a 3 E vai acabar A partida Pode acabar Já era Essa partida E acaba O jogo PSG Passa Para a semifinais Da Copa Fanáticos Boa time Belo resultado Belo resultado E agora Rapaziada Como você pode ver Como está a situação Vamos passar Ali Depois que passar É sorteio Não é que nem está O chaveamento Ali não Passar Apagou Pega ali Eu que está ali em cima É o Júnior Bernard Mas não é isso não É para o sorteio Quem passar Vai sortear de novo Aí só Deus sabe Quem pegar Mas beleza Esse vídeo vai ficando Por aqui Rapaziada Deixa aquele like Para dar aquela força Inscreva no canal Quem não é inscrito E se puder Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Compartilha Que se dá uma força Também Beleza rapaziada Falou Tamo junto É nóis